Atenção mulheres solteiras, chegou hora de roçar Vai roça, vai roça, vai roça, roça caixota Já que tu quer se envolver novinho, esse é o nosso clima Roça buceta, roça buceta, roça buceta na ponta da pica Roça buceta na ponta, na ponta, na ponta, na ponta da pica Em me ensinei que esculacha do jeito que ela gosta Vai roça, vai roça, vai roça, roça caixota Roça buceta, roça buceta, roça buceta na ponta, na pica Vai roça, vai roça, vai roça, roça caixota Vai roça, vai roça, vai roça, roça caixota Roça buceta, roça buceta, roça buceta na ponta, na pica Roça buceta, roça buceta, roça buceta na ponta, na pica Atenção mulheres solteiras, chegou hora de roçar Vai roça, vai roça, vai roça, roça caixota Vai roça, vai roça, vai roça, roça caixota Pra que tu quer se envolver novinho, esse é o nosso clima Roça buceta, roça buceta, roça buceta na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na pica Em me ensinei que esculacha do jeito que ela gosta Vai roça, vai roça, vai roça, roça caixota Roça buceta, roça buceta, roça buceta na ponta, na pica Raça buceta, raça buceta, raça buceta na ponta da pica